Olá, crianças! Bom dia! Vamos iniciar mais uma semana, né? Que essa semana seja abençoada. Bom dia, crianças! Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula com a proposta do livro Letra. Na página 26, hoje a gente vai trabalhar a página 26 e a página 27, a outra aqui. 26 e 27. Na proposta dessa página, a gente vai trabalhar a história tim-tim ou tim-tim. Ou seja, de maneira detalhada. Então, vocês podem vir para o papai ou para a mamãe e colocarem novamente aquele áudio. Aliás, o áudio não, o link foi disponibilizado que tem o áudio e a história, né? A história incompleta lá. Quem lembra qual era o nome da história? A história sim, a história do leão com seio. Então, vocês vão, depois de ouvir, vocês vão registrar o título da história, que é o leão com seio. Dando uma dica para o papai ou a mamãe, tem aqui o leão com seio. Vocês podem pedir para que eles reescrevam, porque aí eles vão estar fazendo a escrita imitativa. Eles olham e imitam a escrita, letra por letra. Aquelas crianças que já conseguem ler as sílabas, vocês podem trabalhar como se fossem letras de sílabas. Não fizerem sílaba por sílaba e elas vão escrever. Bom? Depois, nesses dois quadrados aqui embaixo, a proposta é que as crianças desenhem os cenários da história. Eles vão imaginar o cenário da história e vão registrar nesses dois quadros aqui. Na página 27, a proposta é desenhar os personagens. Quem eram os personagens da história? Era só um número e mais de um número. Então, vocês irão desenhar aqui nessa parte. Depois, irão desenhar, nesse outro quadrado, a primeira parte da história. Como acontecia a primeira parte da história? Quem lembra? Tenho certeza que vocês lembram. Então, vocês irão registrar aqui por meio desse quadrado. Já nesse retângulo aqui abaixo, vocês vão desenhar, aliás, escrever como você descreve o leão. Como o leão é? Ele é esperto? Ele é arrombado? Como ele é? Ele era tendo ou ele era de extrair? Então, vocês irão registrar aqui, só que de forma escrita. Aí, os pais podem trabalhar também do jeito que eu disse. Escrevendo em tempo com letrinha, dizendo em tempo com letrinha, ou em uma escrita imitativa, ou ditando sílaba por sílaba para que a criança possa escrever. Depois que terminei essa proposta, não esqueçam de colocar a data e o número, tá bom? Depois que terminei esse momento, essa atividade domínio militar, a gente vai ir lá para o livro, brincadeira das artes. Essa capa aqui, de cor azul, nossa máscara de cor azul, né? Vocês vão lá, amigo, ir para lá na casa 23, brincadeira das artes. E aí, a gente vai conhecer a arte africana. Sim, porque nós estamos estudando o país África do Sul. Quem é o irmão da personagem que mora lá na África do Sul? Sim, a personagem é sem mira. Muito bem. Então, se vocês, vocês podem baixar o link do que ele coloca, tem o que ele coloca, se vocês colocarem aqui, vocês vão ver essa mesma imagem da máscara. Aí, vocês irão mostrar para as crianças, para que eles possam fazer a leitura da imagem. Depois, as máscaras africanas inspiraram grandes artistas. Muitos artistas, eles se inspiraram em diversas máscaras, porque a cultura da África, as pessoas costumam fazer muito máscara. Então, acabou influenciando os artistas essas máscaras. O Pablo Picasso, ele, existe esse acento, né? Que tem essas máscaras e existe esse acento hoje. Que tal fazer a sua própria máscara? Então, vocês podem imprimir, vocês pais podem imprimir uma máscara com as que ele já está mostrando, ou com outra máscara, que assim vocês encontrarem. Quem não tiver como imprimir uma máscara, pode cortar uma máscara junto com a criança, uma máscara de formato, quantidade de criança, e aí pedir que elas usem até a atividade para enfeitar. Se vocês imprimirem, vocês podem pedir para que elas descem, aliás, pintem a máscara e podem enfeitar com o que vocês fizerem, com folhas, com lantas de ovos, com material que vocês tiverem disponível em casa. Tá bom? Depois disso, que vocês fizerem, se eu peço com máscara de pé seca, podem pedir que a criança brinque com ela. Aí depois, tem a proposta da página 24, que é onde as crianças irão desenhar como ficou a sua máscara. A criança vai desenhar, aqui nessa parte, a máscara. Tentado, porque tanta atividade de desenhar? Alguns pais me perguntaram, me quer chamar. Como vocês sabem, a proposta da BNCC é que as crianças, o ex-corteador é que as crianças aprendam como? Por meio de interações e brincadeiras. Então, tem muitas brincadeiras propostas e também tem muito desenho. Por que o desenho? Porque o desenho é o primeiro registro escrito que a criança conhece. Então, esse desenho faz com que ela desenvolva várias habilidades. Então, voltando aqui à página, vocês, depois que a criança fizer o desenho, a criança vai colocar a data também e o nome. E a gente pega que vocês tirem uma foto dessa máscara como ficou e compartilha com todos nós aí no grupo, tá bom? Assim, uma forma das crianças interagirem umas com as outras, mesmo que de longe, mas mostrando o trabalho que foi feito em casa com vocês, pais, tá bom? Então, logo no dia a cada um, um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até a noite. Fiquem com Deus e até a noite.